Sim, virou uma compulsão. Antigamente, eu comprava perfume sem nem saber o cheiro. Ia comprando. Agora, sabendo o cheiro, eu já penso, opa, é bom. Mas será que tem algum melhor nessa pegada? Achei o melhor. Que bom que eu não comprei aquele primeiro. Esse aqui é melhor. Mas será que não tem um melhor também? Achei o melhor também, outro melhor, que é melhor do que esses que eu estava... Mas será que não tem um melhor? Isso não para e fica nisso, e fica nisso, e fica nisso. Eu não tenho nem tempo para revisar a quantidade de amostras que eu estou aqui. Não tenho tempo. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa. Porque você sente vários cheiros e ou paga pouquíssimo ou você ganha. Eu nunca fui fã de Carolina Herrera. Nunca fui fã. Não. Isso eu tive... Dois. Um, acho que na década de 80 ainda, no final lá, com 80, 90, onde todos os perfumes tinham o mesmo cheiro. Aquele cheirinho de lavanda com muso, com não sei o quê. Fugiu, fugiu, mudava alguma coisinha, mas a essência era a mesma. Então, eu tinha com Carolina Herrera aquele... Eu não sei o nome, acho que é for men. É o primeirinho, o primeirinho, é o primeirinho. E, se eu não me engano, só tive mais um. Que foi o... Carolina Herrera... Sexy... É isso? Sexy, né? É isso, né? É 2&2 também? 2&2, sexy, né? Acho que todos são 2&2, né? O negócio de... O código de Nova York. Não, todos não. Bom, enfim. Só, 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 só. E agora, eu já estou deixando claro. Eu só peguei as amostras do Zodiparfam da linha Confidential. Eu não peguei o Zodiparfam. Não peguei. Vamos ver se algum deles vale o que custa. Por quê? É caro? Não. É barato? Não. Não é uma coisa baratinha. Mas também não é caro. É a linha High End, da Carolina Herrera. Deve ser. Então, a gente vai revisar todos. Todos. E vamos começar com o que está na minha mão. O que já está na minha mão. Porque ontem eu... Pronto. Ontem eu passei. Ontem eu fiquei analisando de tarde, de noite, de dia. Eu já tenho mais ou menos uma noção do que é. Já sei se vale a pena ou não. E hoje eu passei há uns 15 minutos aqui. Tá. Não sei. O que que é? É gold incense. Gold incense. Vamos ver? Vamos ver do que se trata? Se vale a pena gastar? Não sei. Como eu disse, o dinheiro é muito relativo, né? Tem gente que vai... Se custar 15 mil reais, a pessoa vai falar... Ganha, compra. Compra. Não tem problema nenhum. Mas vamos falar, né? De acordo com a maioria, né? Mas a maioria é muito pobre também. As pessoas, não é? Então, aí eu já não sei. Não sei. Vamos fazer. Eu não vou ficar também dando nota de quanto que custa. Quanto maior a nota, mais caro é. Não, deixa, deixa. Não é um perfume. Então, na média, na média, nas lojas, ele não vai ser barato. É isso. Não vai ser um co-order na Davidoff. Então, vamos lá. Tá. Aqui ele já saiu um pouco do começo dele. O começo dele tem uma canela. Uma canela herbácea. Se é que eu posso falar isso. Uma canela com um toque herbáceo. Que logo já vai adocicando. Adocicando, adocicando, meu amor, a minha vida, ô. E ele fica docinho. Ele fica docinho. Né? Um docinho, assim, ambarado. Ambarado. A canelinha. E aí vai mudando. A canelinha vai embora. O herbáceo vai embora. Vai ficando adocicado. E o adocicado vai tendo, como diz o nome, um incenso que não é nem esfumaçado e não é nem um incenso frio, vamos dizer assim. Um incenso cinza. Não. Ele está entre os dois. Entre os dois. Entendeu? Entre os dois. E parece ser amadeirado também. Parece ser... Aqui tem âmbar. Aqui tem canela. Aqui tem incenso. E aqui tem... Adocicado. Um adocicado. É ruim? Claro que não. Não é ruim, não. Não é ruim. Agora, vale o que custa? Quanto custa? Sei lá, uns dois mil? Mais ou menos isso? 100 ml. Eu não sei. Eu acho que por esse dinheiro dá para comprar coisa melhor. Dá para comprar coisa melhor. Não só aqui no Brasil, principalmente, claro, lá fora. Lá fora é só gastar em dólar. E aí vai ser metade do preço. Sei lá. Eu acho. Lá fora você vai comprar um perfume de... Vai, de 200 dólares. Que aqui ia custar mais caro. Ia ser uns dois mil aqui. Você vai pagar 400... 200 dólares. Vai pagar bem menos e vai com uma coisa melhor. Eu não sei, não sei. Mas vamos falar desse aqui. É. Eu já sei qual vai ser o final dele. Porque ontem foi um estudo minucioso. Hoje é só para continuar usando a amostrinha. Vamos usando a amostrinha, vamos usando a amostrinha. Eu vou dizer que a projeção dele eu vou dar média a baixa. A longevidade eu vou dar média a média. Você usa e no inverno. Temperatura fria. Não é nada demais. É especiaria. Canelinha. Depois vai ficando amadeirado, adocicado, ambarado. E depois você vai ficando cada vez mais nessa parte da secagem final. Aí ele vai adocicar mesmo. Um ambarado. Junto com... Sei lá. Que aqui ainda não está. Ah, mas ontem era... Sândalo. Entendeu? Sândalo, ambar. E é isso. É legal? É. É legal. Compraria? Eu não compraria. Eu não compraria, não. Ah, mas é porque custa mil e pouco, dois mil, não sei lá quanto custa. É por isso? Não, não é por isso. Se custasse seiscentos, setecentos reais, eu acho que eu não compraria também, não. Não compraria, porque não é muito o que eu procuro, entendeu? Não é. Se não é o que eu procuro, eu não quero nem ganhar. Nem ganhar. Eu falo, aí ganhei, não vou, não quero, não quero. Entendeu? Como é que funciona? Não é assim. Vocês viram que coisa boa? Vocês viram? A minha noção de tempo, eu queria fazer dez minutos e eu errei por um. Eu fiz nove. Achei que estava já dez e fui encerrar o vídeo. Por causa do meu toque, tem que ser dez minutos. Tudo tem que ser assim. Mas é bom, sabe por quê? Porque eu esperei umas duas horinhas e aqui eu já posso ter agora certeza do como é que ficou o perfume. Isso aqui não vai mudar, não. Ele vai ficar mais... mais xaroposo, vamos dizer assim, mais um xarope, mais uma coisa assim. É. Baunilha, né? Baunilha, baunilha. Ele vai ficar um adoçado de âmbar com baunilha. É isso. Sei lá se tem tonga, se tem sândalo, sândalo. Tá no meio aqui, hein? Tá no meio, sim. É, é isso aí. Acho que agora dá pra encerrar? Dá pra emendar essa parte na outra? Que dá dez minutos? Eu acho que dá. Tá bom? Então, vocês se inscrevam no canal, comentem alguma coisa, compartilhem, deixem o like, falem mais devagar, pra dar mais tempo, pra enrolar mais. Vocês imaginam se eu fizesse um teste? Ninguém nunca ia conseguir imaginar isso aqui. Da onde é? De qual filme? Da onde é a frase? Eu não o machucaria mais do que a um inseto. Consegue? Isso aí não tem como... Não é o Shazam que vai ouvir e falar, Ai, vamos decodificar essa música e as músicas tal. Ai, eu vou colocar essa frase, vocês não vão achar nunca. Nunca. Entendeu? E é o que eu tô assistindo agora. Eu deixei pausado e tá ali. Tá bom? Já falei tudo, eu tinha que falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.